Cuidado menina Mais vale o milhão A sua fata Segura a imprensa E toda moçada Do siri-siri Do siri na lata Do siri-siri Do siri na lata Por isso o olho na tampa Na brecha da lata Na flecha do índio Na ação do pirata Se o danado sumir Vai chorar a mulata Não tem mais carnaval Nem tem preço Cachaça, a praça vazia O palhaço sem graça O prefeito sem voto E o poeta sem nada Se fugir, se fugir Do siri da lata Se fugir, se fugir Do siri da lata Cuidado menina Não deixa fugir Do siri da lata Quero ver quem aguenta o rojão Nesse chão, nesse sol Nesse trevo até quartas Não é de ouro, sim Não é de prata Mas vale o milhão A sua fata Segura a imprensa E toda moçada Do siri-siri Do siri na lata Do siri-siri Do siri na lata Por isso olho na tampa Na brecha da lata Na flecha do índio Na ação do pirata Se o danado sumir Vai chorar a mulata Não tem mais carnaval Nem tem preço Cachaça, a praça vazia O palhaço sem graça O prefeito sem voto E o poeta sem nada Se fugir, se fugir O siri da lata 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 Se fugir, se fugir